Oi, eu me chamo Carol, bem-vindo ao meu canal e que essa palavra fale ao seu coração, assim como ela falou ao meu. Lá em João 11, 20, vai dizer assim, Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em sua casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe, essa palavra ficou muito forte no meu coração esses dias. E eu fiquei pensando como nós, seres humanos, temos dificuldade de entender que tudo está no controle de Deus. A Bíblia vai relatar nessa passagem que havia um homem chamado Lázaro e que ele era muito, muito amigo de Jesus. E juntamente com as suas irmãs, que eram Marta e Maria, ele ficou doente, ele estava enfermo. E as suas irmãs se apressaram a informar a Jesus. Então, mandaram uma pessoa para dizer a Jesus que ele estava doente. E essa pessoa chega para Jesus e diz, Mestre, seu amigo Lázaro se encontra enfermo, se encontra doente. E Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua graça. Essa doença, ela não veio para a morte, ela veio para a glória de Deus. E aí ele fica mais dois dias ali onde ele estava. Mas eu fico pensando do outro lado, Marta e Maria naquela situação, vendo Lázaro doente, morrendo. Pensando onde deveria estar Jesus que não estava ali, presente naquele momento. Pensando o que Jesus estaria fazendo, penso eu, o que seria mais importante do que o seu amigo que estava ali naquela situação. Por que Jesus não estava ali? Jesus não se importava tanto com aquela dor. Às vezes a gente é assim com Deus. A gente pensa que Deus não se importa com a nossa dor. Que Deus não se importa com as nossas lutas. Que Deus, a gente pensa que Deus nos ama tanto. Mas Ele não se importa. Ele me deixou aqui a ver navios. E aí passa-se um tempo, Jesus chega naquele local. Lázaro, seu amigo, já está morto. E Marta corre ao seu encontro e fala, Mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão, com certeza não teria morrido. Sabe, às vezes Deus quer fazer algo a mais na nossa vida que a gente não entende. O milagre que Deus quer fazer na nossa vida é maior do que a gente pensa. Aí a gente pensa, Senhor, tu não se importa comigo, tu não se importa com a minha dor. Tu me deixou aqui sozinho. Mas Deus tem algo pra nós muito maior do que nós imaginamos. E aí Jesus chega naquele local e diz que Lázaro vai ressuscitar. E aí eu acho engraçado que Marta, ela fala assim, eu sei, ele vai ressuscitar. Quando nós todos ressuscitarmos, quando for a volta de Jesus. E não, ela não tinha entendido, mas o milagre iria acontecer. Pra ela já parecia impossível. Pra ela já não parecia mais ter jeito. Pra ela parecia que Jesus tinha abandonado ela na pior situação. Mas não, Deus queria fazer um milagre muito maior na vida deles. E aí Jesus pede pra que eles retirem a pedra e chama Lázaro para fora. Chama Lázaro para a vida. Chama Lázaro para um milagre que é relatado por tantos na Bíblia. E aí naquele momento eu fico pensando, a cabeça de Marta e de Maria. Que outrora poderia estar pensando, onde é que está aquele amigo que dizia ser amigo, nosso amigo. E nos deixou aqui no momento de luto. Às vezes a gente pensa, Senhor, Tu me abandonou. Eu estou aqui no meu momento de luto. Eu estou aqui no meu momento de dificuldade. A tempestade está vindo, está grande. É difícil, eu não vou conseguir. Parece que Tu me abandonou. Mas Deus ainda está olhando por nós. Ele não nos abandonou. O milagre que vai vir vai ser muito maior do que nós pensamos, do que nós imaginamos. E às vezes a gente pensa em tentar ajudar a Deus. Senhor, faça com que aconteça assim. O milagre pode ser assim. Cura, cura. Mas Deus quer ressuscitar. Ele não quer curar. Ele quer ressuscitar. Ele quer um milagre maior. E a gente não entende. Mas que nesse momento, aí você, onde você está, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade. O seu luto. Mas creia que Deus, Ele tem algo maior. Algo que você não entende. Mas é maior do que você imagina. É melhor do que você pensa. Que Deus tenha falado ao seu coração. Nesse momento. Pode parecer que tudo está difícil. Pode parecer que não tem mais jeito. Pode parecer que o seu problema já está encerrado. Não tem mais o que fazer. Mas Deus tem algo maior pra você. Amém? Fique com Deus. Fique com Deus. Amém? Amém?